E aí galerinha, e aí rapaziada do canal Frankfurt, aqui é o mini corte do Frankfurt Game E aí galera, é o seguinte galera, olha esse lance aqui, que bizarro O Sérgio Ramos é muito violento, velho, olha o que ele vai fazer, ele vai dar uma bolada no Roberto Firmino, no Bob Firmino Olha só esse lance, velho Firmino ali no mundo da lua, puff Firmino tá no mundo da lua, velho, olha Firmino tava pensando, será que eu vou pra seleção? Vou ou não vou, vou ou não vou ao Sérgio Ramos, vai não Toma no meio do pé da orelha Coitado do Firmino, velho Foi a lona Ele desmaiou, velho, ficou lá Depois se levantou Aí, em seguida, pegou esse chutaço, velho A bola bateu no ângulo ali, ó No ângulo da trave ali, né Puf, ia ser um golaço, velho Que pintura ia ser, velho Infelizmente não foi É isso aí, rapaziada Se gostou do vídeo, se inscreve no canal E é nóis, fui